Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de comprinhas, eu vou viajar e aí eu comprei alguns biquínis, algumas saídas, acessório, vou mostrar tudo pra vocês. E gente, já que eu tô falando de praia, biquíni, quero dar uma atualizada em vocês sobre meu processo de emagrecimento, eu já emagreci no total 4,800, eu acabei de chegar lá da clínica, eu perdi mais 1kg essa semana, então tô firme e forte aí, tô gostando de ver que vocês encararam essa junto comigo. Eu recebo muitos directs lá no meu Instagram falando, Bia, voltei a caminhar, Bia, tô tentando me alimentar melhor, tô dividindo as minhas refeições, cozinhando certinho, e eu tô muito feliz de ler tudo isso, gente, a gente fica muito motivada, mais motivada ainda. Então eu vou ir pra praia, ó, esbelta minha filha, tô até com o negócio que eu pus lá na clínica, gente, é uma manta que eles colocam pra queimar gordurinha, sabe? E é isso, Gabriel, solta a vinheta, já falei demais, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá, Gabriel? Solta a vinheta. Bom, gente, vamos lá, primeira peça que eu pedi é um maiô lindíssimo, que dá pra ser usado como bode, depois que eu chegar da praia eu vou usar ele como bode, com certeza. Olha que coisa mais linda, gente, que lindo que ele é, o tecido dele. Eu vou colocando aí pra vocês do lado os preços das peças. Foi-se o tempo que Xim era baratinho, né, não é tão mais baratinho igual antes, mas os preços são bons, porque se eu fosse comprar um I.O. desse aqui na minha cidade, um bode desse, eu ia pagar caríssimo. Com certeza mais de R$150,00, então ainda vale a pena. Olha que lindo, gente, ele atrás tem esses babadinhos e ele é de abrir e fechar aqui embaixo, ó. Ah não, não é não, ele não é de abrir e fechar não. Ah é, porque como é maiô, né, como é maiô, então não é de abrir e fechar, mas ele é... ele parece ser confortável, o tecido é uma delícia. Outra coisa que eu comprei foi esse biquíni aqui com essa saída. Olha, esse foi o meu favorito de todos. Olha que lindo esse bode, esse maiô, gente. Tem essas pedrarias, é na cor caramelo, lá tava escrito caramelo. E é muito lindo, também não tem abertura aqui embaixo por ser um maiô, né. Então é muito lindo e vem essa saída. Olha que linda. A saída é uma saia, na verdade. Imagina que lindo que não vai ficar isso aqui, esse maiô. Muito lindo, eu fiquei apaixonada. Esse eu peguei no tamanho M. Muito lindo. E o material é muito bom, gente. Esse aqui não foi tão baratinho também, não. Mas pelo material, acha? Eu pagaria caríssimo num desse aqui, Mirasol. Então valeu muito a pena. Amei. Peguei também essa saída. Essa não é especificamente um biquíni, mas é um vestidinho. Olha que lindo, gente. No corpo fica mais bonitinho, né, que aqui tá tudo desengonçado. Comprei pra fazer umas fotos de praia. Eu amei. Ele é todo tricôzinho, ó. E as cores são lindas. Eu também não paguei muito baratinho, não. Mas, como eu falei, tá valendo o preço ainda, né, porque são peças de qualidade. Muito linda. Vou pôr a foto aí pra vocês verem. Maravilhoso. Eu comprei também esse conjunto de pulseiras. Olha que coisa mais fofa. Tá. Elas são de miçangas brancas. É branca com dourado. E é bom que não fica preto, né? E aqui tem esse pingente, hein. Tá vendo esse pingente de água estrela d'água aqui? Aí vem esse aqui também. Esse aqui, esse colarzinho de buzzes, eu não entendi se é uma pulseira ou se é uma choker. Dá pra usar como choker também, porque o tamanho dela é compridinho. Mas eu acho que é uma pulseira mesmo, porque como é um conjunto de pulseiras, eu acho que é uma pulseira. E olha que coisa mais linda, gente. Esse foi baratinho. Graças a Deus. Eu amei. Eu achei a coisa mais linda. Eu só não vou comprar mais acessório, porque eu fico com medo de comprar e não dar tempo de chegar até o dia da viagem, sabe? Eu tô tão ansiosa, gente. Eu tô tão ansiosa. Primeiro a gente vai pra Nova York, depois a gente vai pra essa praia aí, que eu não vou falar onde é. Vou fazer um mistério. Mas é um lugar que vocês vão amar. Eu vou gravar vlog. Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Eu sei que eu sempre falo que eu vou mostrar e mostro pouco. Mas nessa viagem o Thiago vai me ajudar a gravar. E aí eu vou mostrar tudo. E por fim, eu deixei o mais sensual. Olha que lindo, gente. Olha esse aqui. Que maiô maravilhoso. Olha isso. Que lindo. É o maiô mesmo. Não é lingerie, não. Muito lindo. Eu peguei só pra tirar umas fotos também. E ele tem uma saída, ó. Então é o maiô e a saída. Tá vendo? Muito linda. Eu vou deixar a foto aí também pra vocês verem. Muito linda. Essa aqui eu peguei no tamanho M também. Todas eu peguei no tamanho M. Tudo. Eu acho o pé muito pequenininho. E é isso então, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Eu comprei mais coisa pra Nova York que vai chegar. Porque Nova York é frio. A minha mala vai ficar dividida. Vai ficar metade roupa de calor, metade roupa de frio. Nova York é um pouquinho mais gelado, né? Então separei a mala com peças de frio. Ainda não chegaram, mas assim que chegar eu venho, gravo um vídeo, faço vídeo mostrando pra vocês. Tudo certinho. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se inspirado aí. Entra lá na Shein. Compre umas peças também. Sempre é bom fazer comprinhas. Esse vídeo não é patrocinado, mas é porque eu realmente gosto da Shein, gente. Se a gente fala Shein, se a gente fala Shein, eu falo Shein. E é isso então, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Dicas que todas as garotas legais contam. Essas duas águas micelares são ótimas. Eu indico sabonete de enxofre pro rosto, pra acabar com as espinhas, com os cravinhos. Ele tem um cheiro meio forte, mas depois é só enxaguar que o cheiro sai. Eu comecei aplicando na barra mesmo. Deixo agir três minutinhos. Depois eu passo um sérum. Um sérum bem hidratante. E esse é um aplicador de tônico, pra você não usar o tônico em excesso e acabar com o seu tônico rápido. O tônico que eu uso, aliás, é o tônico poderoso. Ele tem biotina, bioex e cenoura na composição. Ajuda a estimular o crescimento dos fios, diminui falhas. E pra finalizar, sabonete não, shampoo a seco. Shampoo a seco é maravilhoso pra aqueles dias de correria, que não vai dar tempo de lavar o cabelo e a raiz tá oleosa. Gostou? Deixe o seu like. Beijo! Tchau! Tchau!